Você sabia que Deus tem promessas para você? E sabia que essas promessas são de prosperidade, de crescimento? É bíblico, os planos que Deus tem para ti é planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano. Mas eu te pergunto, essas promessas estão se cumprindo na sua vida? Porque se Deus tem promessas, promessas de crescimento e prosperidade na sua vida, por que elas não estão se cumprindo? Bem, eu vou te ensinar nessa palavra de hoje o segredo para alcançar as promessas. Sim, isso mesmo. Hoje você vai receber o segredo para alcançar as promessas de Deus na sua vida. E eu queria que você começasse dizendo assim, tua promessa vai se cumprir em minha vida. Escreva isso, profetize, diga isso, coloque aqui nos comentários, fale em voz alta. Tuas promessas vão se cumprir em minha vida, Senhor. Vamos juntos agora para a mensagem de hoje? Eu tenho certeza que a palavra que eu vou te entregar hoje, ela vai gerar uma transformação muito grande na sua vida. Uma mudança de mentalidade. Antes eu te peço, deixa o like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, clica no item vermelho, inscreva-se, clique aí, você vai ficar inscrito. Agora clica também no sino e clique na mensagem todas. Rapidinho você faz isso. Vamos para a mensagem de hoje? Josué capítulo 1, versículo 7. Receba essa palavra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, hoje eu vou te ensinar o segredo para alcançar as promessas. E esse mesmo segredo nós aprendemos com Deus falando com Josué. Josué foi aquele que, após passar 40 anos no deserto, aquele que atravessou o deserto, que ouviu, aprendeu com Moisés, e que Deus o enviou para conquistar a terra prometida. Então eu quero te falar, Deus tem uma promessa, uma terra prometida para você. E para conquistar nós vamos aprender exatamente com essa palavra. Ele diz, olha o movimento. Primeiro, somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado, preste atenção nesse detalhe. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que você receber. Não se desvi dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido por onde quer que eu vá. Quer ser bem sucedido? Quer ser próspero? Seja fiel a princípios. Quem é fiel aos princípios alcança promessas. Ah, meu irmão, isso daqui é forte demais. Quem é fiel a princípios alcança promessas. Quem quebra princípios abre mão das promessas. Meu irmão, eu quero te dizer, eu te entrego, porque essa palavra me impactou. Essa palavra, ela gerou transformação na minha vida. Essa palavra, ela me gerou impacto. Ela me fez eu recordar que estava errado na minha vida. Onde é que estava o problema? Por que as coisas não estavam acontecendo? E aí Deus me colocou muita clareza. Quem quebra princípios abre mão das promessas. Forte isso, meu irmão, forte isso. Quem quebra princípios abre mão das promessas. Eu quero só te dizer. Mas é porque eu senti e senti. Todo sentimento é passageiro. Princípios são eternos. Aprenda isso. Sentimentos são passageiros e nos enganam. Porque sentimentos agora estão com vontade. Imagine até com o sentimento, vontade das coisas. Você tem vontade de comer uma comida que você ama. Tem dia que você não quer nem ver aquela comida. Então você precisa entender. Sentimentos, essas vontades são passageiras. Mas princípios são eternos. Nós perdemos a oportunidade de dar frutos em nossa vida. Frutos no reino. Porque não atentamos para toda a instrução que vem antes das promessas. Preste minha atenção. Por que que muita gente... A pergunta que eu fiz para você e eu quero te responder agora. Por que que muita gente diz assim. Mas Deus não tem promessas para mim. Por que que as promessas de Deus não têm se cumprido na minha vida? Porque muita gente não entendeu. Não ficou atento à instrução que vem antes da promessa. Toda promessa que Deus faz, se você perceber. Onde é que estão as promessas? Na palavra de Deus? As promessas que Deus tem. Quando você vê na palavra de Deus. Toda promessa vem um detalhe. Ele olha aqui. Josué tomou posse da promessa. E se cumpriu a promessa. Alcançou a terra prometida. Chegou, conquistou. Eu vou dizer. Abriu o mar na saída. Abriu o rio Jordão na enxergada da terra prometida. Deus abriu mares. Rios. Para que eles atravessassem. Agora, preste atenção na instrução. Josué. Ele tinha uma qualidade. Ele era um homem 100% fiel aos princípios de Deus. E o Senhor deixou claramente. Não se desvie. Nem para a direita, nem para a esquerda. Para que sejam bem-sucedidos. Para que você seja bem-sucedido. Por onde quer que você andar. Porque você quer ser bem-sucedido. Onde quer que você andar. Ele diz. Mas Deus ainda se pajou. Aonde pisar a planta dos vossos pés. Eu vou dar fidelidade a princípios. Mas alcançar promessas. Toda instrução. Antes de toda promessa. Vem uma instrução. E isso é sem exceção. Não tem promessa sem instrução. Mas como é que a gente... A gente não presta atenção na instrução. O que que a gente tem? Tem a passagem inteira. O que que a gente foca? A gente foca em que? Na promessa. A gente foca na promessa. Ah, Deus vai fazer isso. Ah, vai... Vai cair... A gente foca em que? Vai cair mil homens à minha esquerda. Dez mil à minha direita. Não serei atingido. A gente foca na promessa. Aí depois volta, né? Rapaz, eu fui. Fui atingido. Mas não diz que ia cair mil à esquerda. Dez mil à direita. Para aquele que mora à sombra do Onipotente. Amado, você saiu da sombra do Onipotente. Aí foi enfrentar mil, não aguentou dois. Entende? A gente só foca na parte da promessa. A gente esquece a instrução que vem antes. Então entenda. Tem uma instrução. Antes de toda promessa, vem a instrução. E você não segue a instrução. Não é assim que acontece com a louça? A gente vai lá, não segue a instrução. Aí começamos a exigir a Deus o cumprimento das promessas. Mas Senhor, o Senhor prometeu para mim. Por que não ele? Amado, só quando você cumpre os princípios, é que Deus cumpre as promessas. Você precisa entender que isso aqui é inegociável. Não adianta querer fazer uma negociaçãozinha barata com Deus. Não é assim que funciona. Porque toda promessa está atrelada ao princípio. Não existe nenhuma promessa que não esteja atrelada ao princípio. Então você precisa entender. Eu sei que é doloroso às vezes ouvir isso. Mas é libertador e é profundo. Isso daqui é profundo. Eu certa vez conversava com um homem exatamente isso. Que a Geraldinho sou uma pessoa muito esforçada. Sou trabalhador. Eu sou dedicado. Mas as coisas não acontecem na minha vida. Parará, parará. Lamentando, lamentando. Na hora, Deus me deu um discernimento. Ele não tinha me falado nada antes. Mas na hora, Deus me deu um discernimento. Eu disse, você está em unidade com a sua esposa? Aí ele disse, não, a gente não sei o quê. A gente está meio te tentando. Começou a colocar. E no final ela acabou de dizer que estava com muita descrição vivendo no adultério. E eu disse para ele, está aí. Não, mas isso não tem nada a ver. Porque uma coisa não atrapalha. Eu não estou dando dinheiro a ninguém. Eu não estou fazendo nada. Eu não estou falando que você está acabando dinheiro com prostitutas, nem aço. Nem nada disso. Eu estou dizendo o que é que falta para você. Você precisa de fidelidade no seu patrimônio. Você precisa trazer a sua esposa para perto de você. Vocês precisam ter unidade. Olhar na mesma direção. Quando vocês fizerem isso, o que vai acontecer? Você vai ver o que é prosperidade na sua vida. Você vai ver o que é cumprimento de promessas na sua vida. E eu te digo, toda promessa está atrelada ao princípio. Por isso, o que aconteceu? O resultado final para você. O resultado final. O resultado final, eu sou do combatente. Ele me procurou pelo conselho. Fui bem sincero com ele, meu verdadeiro. E ele começou a ter unidade com a esposa. E ele veio me testemunhar dizendo isso. Tudo dou na minha vida. Depois daquela conversa. E eu respondi para ele. Tudo mudou na sua vida. Não só pela conversa. Tudo mudou na sua vida. Porque você começou a ser fiel a princípios. E as promessas já existiam. Apenas elas começaram a se cobrir. Toda promessa está atrelada ao princípio. E eu te digo, viva por princípios. E não pelo que você sente. Ah, mas é que eu não estou mais sentindo a mesma coisa pela minha esposa. Viva por princípios. Sentimentos vão e vêm. Eu estou sentindo agora por fulana. Claro que eu não estou falando. Princípios não é só sobre isso não. Eu estou falando da esposa e do marido. Só porque foi o exemplo que eu dei para você. Mas princípios são diversos. Em várias. Nas sete áreas da nossa vida. Mas eu coloquei nesse. Me veio no coração. E eu tenho que entregar mesmo esse daqui para você. Talvez é isso que tem que... Olha, eu quero só dizer uma coisa para você. Não vá pelo que você sente, não. Viva por princípios. Esteja atento. Existem princípios que liberam promessas. Existem princípios que liberam promessas. Por que a promessa está travada na sua vida? Porque tem princípios. E eu vou até falar para os casais. Um dos princípios de prosperidade financeira que vem muito forte na nossa vida é quando a gente está em unidade. Quando você é casado, você tem unidade com a sua esposa. Você tem unidade com o seu marido. Existem instruções que atraem promessas. Isso aqui é um movimento. Tem instrução que atrai promessa. E tem princípios que liberam promessas. Simples assim. Esses princípios, eu pego a instrução e eu vou pegar essa promessa. Deus trabalha a seu favor. Mas não por você. Não pense que Deus vai fazer mágica. Deus faz milagres. Mas mágica Deus não faz. Você tem que fazer a sua parte. E qual é a minha parte, Geraldinho? Viver por princípios. A parte que lhe cabe é viver por princípios. Quem é guiado somente pelo que sente. Quem é guiado somente pelo que sente toma decisões erradas. Isso daqui é muito forte. Quem é guiado somente pelo que sente. Ah, mas geralmente você não fala se Deus colocou no seu coração é porque já existe. Se Deus colocou. Não estou falando o que você está sentindo. Se Deus colocou no seu coração. Entende? Então, a prudência é ferramenta que te faz calcular o impacto das suas decisões. Isso se chama prudência. Então, eu quero te dizer. Seja prudente. Porque existem escolhas que nós fazemos. Que nos atrasam. Existem escolhas que nós fazemos. Que nos paralisam. Cuidado com a escolha que você faz. Como tem escolhas que fazemos. Que nos lançam para o futuro. Três escolhas. Escolhas que nos atrasam. Escolhas que nos paralisam. E escolhas que nos lançam para o futuro. Cuidado para não ficar atrasado. Ou pior ainda, paralisado. Comece agora a escolher coisas que vão te lançar para o futuro. Preste atenção nisso. Comece a escolher coisas. Vou dar até um exemplo. Já comecei a falar sobre casal. Vou falar até o final. Que engraçado. Como você está querendo ver o passado. Tem pessoas casadas que querem voltar no tempo para viver um tempo solteiro. Casado. Pegou? Você acha que isso está te jogando para o futuro? Não, não. Isso está te atrasando. Isso está te paralisando. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Casais. Homens casados. Mulheres casadas. Eles começam a fazer escolhas. Escolhas que os lançam para a frente. Escolhas de filhos. Escolhas de situações. Ações que vão fortalecer o casamento. Escolhas que vão. São escolhas de quem está pensando no futuro. E não quem está pensando em se atrasar. Não se atrase. Já passou a sua fase. Agora é outra fase. Começa a prosperar. Atenção. Para fazer as escolhas certas, você precisa aprender a pedir ajuda. Isso aqui é importante. Fazer escolhas certas, você precisa aprender a pedir ajuda. Para escolher bem na vida, nunca seguir pelo que está sentindo. Mas pelo que está escrito. É. Entendeu? Pega o que está escrito. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Pega aquilo que o Senhor falou para ti. Pega a palavra de Deus. Sabe? Sabe de uma coisa. Você terá que conviver com as escolhas que fez. Vai ter. E também é o único responsável por elas. Pare de culpar a Deus por escolhas erradas que você fez. Pare de culpar a Deus por escolhas erradas que você fez. Você vai ter que conviver com as escolhas que você fez. E você é o único responsável por elas. Não culpe as pessoas também. Não é culpa das pessoas. Nem culpa de Deus. É sua. E eu te falo isso. Escolha bem. Seja fiel a princípios que você vai alcançar. Processas. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido. Por onde quer que andar. E eu quero agora fazer uma oração com você. Para que você seja bem sucedido. Para que você possa alcançar as promessas. Vamos rezar juntos comigo. Vamos rezar juntos comigo agora. Nesse momento. Antes eu te peço. Deixa o like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal. Clica aí onde tem vermelho. Inscrever-se. Clique. Vai ficar inscrito. Clique também no sino e na mensagem de todas. Fez isso? Seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai receber todos os dias a palavra de força e coragem. Mas agora vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz. Vivrai-nos Deus nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te pedir agora. Por este teu filho e esta tua filha. Que nesse momento está enfrentando dificuldades. Tribulações. Dúvidas de como alcançar as promessas. Que está faltando prosperidade. Crescimento. Avanço. Tem vivido paralisia. Ou até andado para trás. Eu quero te pedir agora Senhor. Que as tuas promessas se juntam na vida desse teu filho. Que ele possa ter. Que esta tua filha. Que este teu filho possa ter a capacidade de ser fiel. As promessas. Vivendo os princípios como te parece. Acolhendo a instrução que está na palavra. Sem exceção. Da capacidade de não focar somente na promessa. Diga isso. Peça isso. Escreva até assim. Faz-me fiel Senhor. Aos princípios. E eu creio que alcançarei as promessas. Faz-me fiel Senhor. Aos princípios. E eu creio que alcançarei as promessas. E que o Senhor nos abençoe. Nos guarde poderosamente neste dia. Livrando-nos de todos os males. Seduções. Tentações. De tomar decisões erradas. E que a tua bênção desça sobre nós. Pela intercessão poderosa. De São Miguel Arcanjo. Príncipe da milícia celeste. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora. Com 50 pessoas. Aí no Instagram. No WhatsApp. É uma forma bem simples. De você começar o dia evangelizando. Eu vou te dizer. Esse vídeo quando você envia para alguém. Você está transformando uma vida. Você está abençoando uma vida. E vai fazer a diferença. Na vida das pessoas. Então. Eu te peço agora. Faça essa ação. Tome essa atitude. De evangelização. Muito simples e rápido. Clica na setinha de compartilhar. E envia aí para 50 pessoas. Você vai ajudar muita gente. Meio dia. Eu estarei de volta. Para rezarmos juntos. O poderosíssimo texto. Resolução Miguel Arcanjo contra os males. Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem. O poderosíssimo texto. Tchau, tchau.